Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News aqui ao vivo, cara, com diversas notícias que foram indicadas lá no nosso Discord, tá? Se quiser indicar aí notícias, tem o link do nosso Discord aqui embaixo, vá lá na aba chamada Sugerir Notícia, poste essa notícia lá, que eu vou ler o teu nomezinho engraçado aqui e também comentar algumas das notícias que são postas lá, tá? Primeira notícia de hoje, cara, essa aqui da Revista Oeste, se Bolsonaro chamar para frente ampla contra Lula e o topo de Skin Kataguiri. Olha que interessante, cara, olha que interessante. E isso... Calma, calma que vai ter um follow-up dessa notícia, né? Mas eu acho interessante isso, cara, porque eu vejo que tem diversas ramificações da direita que são anti-PT, anti-esquerda, anti-comunismo, anti-socialismo e a gente vive brigando uns com os outros, né? A gente vive brigando uns com os outros. Pô, eu não gosto que o Ancapsu falou isso, eu não gosto que não sei quem falou isso, eu não gosto que o Brasil Paralelo falou aquilo. E nós ficamos cagando nas nossas próprias mãos e jogando um na cara do outro. Enquanto a esquerda, não. A esquerda, eles têm uma meta muito simples, que é estuprar a população roubando o dinheiro da classe produtiva e entregando para a classe improdutiva. Mas, mas, olha agora o follow-up dessa notícia aqui, né? Então, o Kim tá falando, cara, se Bolsonaro chamar, eu tô lá. Se Bolsonaro chamar, eu tô lá, meus queridos. Porém, a gente precisa lembrar, não é mesmo? A gente precisa lembrar que o MBL faz parte da isentosfera, não é mesmo? Nem Lula, nem Bolsonaro. Ué, só por aqui, peraí. Se chamar, eu vou, Bolsonaro. Se chamar, eu vou. Porque ninguém mais dá bola nenhuma pra porra do MBL. Pro PSDB Kids. Ninguém não tá mais nem aí pra MBL. Opa, mas se chamar, eu vou. Mas nem Lula, nem Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro. Eu não vou dar crédito aqui, também eu não vou dar uma de idiota aqui, falar que o MBL foi... foi... culpado do Lula ter ganho. Porque eu acho que o MBL é um peido ao vento quando se diz de coisas sérias, de política dentro do Brasil. Eu acho que o MBL surgiu de umas ideias bem interessantes e com o passar do tempo foram fazendo parte daquela engrenagem que é... Entendeu? Estão fazendo parte daquela engrenagem, começaram a engraxar aquela engrenagem e... Tum! Mito é o caralho. Fora Bolsonaro. É... Mas se Bolsonaro vem, a gente vai. É isso? Mas se Bolsonaro chamar, a gente vai. Em última análise, vou ser bem franco com vocês, em última análise, eu acho que nós temos que nos unir. Todo mundo que odeia o PT deveria de realmente se unir numa coisa muito justa, que é destruir a esquerda no Brasil. Destruir, que eu digo, é nas urnas, pessoal. Não é cometendo genocídios, porque quem comete genocídios são esquerdistas. Lembra do Hitler, que era do Partido Trabalhista da Alemanha? Lembra? Lembra que o Hitler era do Partido Nacional Socialista da Alemanha? Do Partido dos Trabalhadores da Alemanha? Não, eu não quero fazer como o Hitler, matar toda uma classe de pessoas. Eu quero destruir nas urnas. Mas eu acho muito... Uma certa hipocrisia de certas pessoas. Aí, agora vamos chamar quem pra apoiar Bolsonaro? Vamos chamar o Frota também? Vamos chamar a Joyce Hasselman também pra apoiar o Bolsonaro? O que tu acha? Vamos todo mundo, chama o Tiririca, chama o Romário, Bebeto, Paulo Nunes. Quem sabe a gente escala a seleção de 94 ali pra apoiar o Bolsonaro e depois da facada nas costas dele de novo? Vamos? Vamos chamar tudo essa galera de novo? Vamos, União! União contra Lula! União contra Lula! Porque essa galera vai querer pegar algum vácuo na próxima eleição, não é mesmo? Essa galera que todo mundo viu a máscara deles caindo? Essa galera vai ter que pegar algum vácuo. Não, não, mas eu tô junto, tá? Eu assinei o impeachment, eu tirei foto com um monte de gente do PT levando pedido de impeachment do Bolsonaro. Eu tenho foto de mito é o caralho, fora Bolsonaro, nem Lula nem Bolsonaro. Mas agora eu preciso pegar um vácuo, porque eu não posso perder minha relevância política. Mas vamos lá. Vamos, vamos, vamos pegar outra notícia aqui pra ler outra parada aí pra desestressar. Paranoico! Carlos Bolsonaro dormia na casa de policial em Brasília. Mesmo quando o pai era presidente da república, Carlos Bolsonaro costumava dormir na casa de um amigo policial em Brasília. Essa parada de dormir na casa de amigo aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de outra parada. A gente chama de um outro esquema. Tem um outro esquema que a gente faz aí. A gente faz dormir na casa de amigo, começa a dar de mão dada com amigo. Quando vê, você tá ligado, né? Quando vê, você tá ligado. Não é nada contra, não é nada contra. Eu tô brincando, pessoal, eu tô brincando, meus queridos. O pai do cara tinha acabado de sofrer aí um ataque à vida do cara. Tô brincando, tô brincando. Eu também ia querer dormir abraçado com um policial, cara. Com um AK, um AK-47, com a M16, tá ligado? Eu ia dormir abraçado com um policial, meu querido. Não vem com essa. Luciano Hang e a Van terão que pagar 85 milhões por assédio eleitoral. Olha só! Se você não é um daqueles políticos, se você não é um daqueles políticos como o dono da Multilaser, como o dono da Positivo, que tá lá querendo taxar o AliExpress porque é muamba digital e nós temos que proteger a indústria nacional, se você não é um desses caras, meus queridos, que é pró-governo estuprar a classe produtiva, pra entregar dinheiro pra classe improdutiva, se tu não é um desses empresários, irmão, o alvo tá nas tuas costas. Fica ligado porque eu sei muito bem o que é ser Shadowban no YouTube, eu sei muito bem o que é ter alguns ataques contra a minha própria empresa e a minha empresa era um peido ao vento. Imagina uma empresa grande como essa. Se eu sou o véi da Van, eu particularmente não sou fã do véi da Van, já critiquei o véi da Van várias vezes aqui, não tenho nenhum tipo de apreço a ele porque eu acho que ele é um baita de um oportunista, entendeu? Não gosto de quase nada que ele fala, mas é aquela coisa, né, cara? Tipo assim, eu não quero que nem empresários de esquerda nem de direita sejam punidos. Imagina agora Bolsonaro volta ano que vem e ele começa, ele dá uma multa pro dono da Multilaser, dá uma multa pro dono da Positivo, começa a dar multa pra um monte de gente que fez o L e que apoiou a taxação aí do AliExpress, da Shen e da Shopee. E aí? Vai ser assim? Vai ser assim? A cada quatro anos a minha empresa fecha e depois ela volta. Ela fecha e depois ela volta. Ela fecha e depois ela volta. Então se o governo é de esquerda, eu fico em casa. Fico vendo de renda fixa porque eu sei que os juros vão ser altos. Se o governo é de direita, abro empresa e ganho dinheiro porque eu sei que a economia vai melhorar. Pô, não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim. A gente precisa, precisa... Antigamente no Brasil tinham as leis que protegiam as pessoas, protegiam as empresas, protegiam as pessoas. Tinha uma tal de isonomia. Não importa se você é de esquerda ou de direita ou pra que lado você votou. A lei funcionava pra dar um puxão de orelha quando for necessário. Agora não, cara. Agora se você é de direita, você merece todas as punições. Você merece todas as punições. Mas acho que por isso que faz o L News aqui eu quero fazer realmente bem rápido, cara. Só pra mostrar um pouco do meu desprezo por certas pessoas que estão aí querendo pegar algum tipo de vácuo na política atual, né? Pra não perder a irrelevância que eles conquistaram. E, cara, sinceramente, eu gosto de muitas pessoas. Eu gosto... Eu gosto bastante de muitas coisas que o MBL fala. Eu gosto de aquele Guto Zacarias. Gosto muito dele. Acho bem legal as coisas que ele fala. Mas... E eu sei, cara. Cara, tem muitas coisas boas que o Kim também fala, tá ligado? Mas eu realmente não sei o que que passa na cabeça dessa galera de falar nem Lula, nem Bolsonaro, tá ligado? Na verdade eu sei, né? Porque se Bolsonaro ganhasse não ia mais ter... Só ia ter esquerdo e direita no Brasil. O pessoal da meiuca ali ia ser completamente dizimado. Como Deus quis, né, cara? Só esquerdo ou só direita? Não tem essa parada de meio... Cara, sinceramente, cara. Chegou a falar Ah, eu sou de centro-esquerdo. Eu sou de centro-direita. Eu sou de centro. Eu sou não sei o que lá. Cara, pra mim isso é tudo balela. Pra mim é tudo esquerdista. Ou o cara é conservador ou o cara é de direita ou o cara é narco-capitalista ou o cara... Eu não sei, cara. Pra mim é bem nítido as pessoas com quem eu quero conviver e as pessoas que eu não quero conviver. Espero que na vida de vocês seja cada vez mais fácil ver quem são as pessoas boas e as pessoas ruins que vocês queiram conviver aí ter um convívio na sua vida, né? Grande abraço e até o próximo.